Fala galerinha do meu canal, eu sou o Otávio Guilherme, se vocês não sabem E galera, hoje eu vou jogar, não sei o nome porque eu abaixei agora galera, mas não repara não E se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like Galera, eu vou jogar esse jogo Eu nunca joguei porque eu abaixei hoje, aí eu faço mais vídeos pra vocês, tá? Gente, na hora que eu utilizar, eu vou com vocês, primeiro E galera, já fez isso aqui, galera, nossa que emoção Nossa, minha cabeça Eu acho que esse jogo é muito bizarro, não tá? Nossa, eu encontrei a cabeça dele, gente Galera, eu consegui Galera, eu consegui Eu vou apertar aqui Eu não sei onde que eu aperto, ok Aí eu aperto aqui, nível 2 Eu vou apertar aqui de novo Galera, não repara não, esse joguinho muito bizarro e tal, mas não repara Galera Galera, eu vou fazer um novo Galera, eu vou apertar aqui Eu vou apertar aqui Eu vou apertar aqui Eu vou apertar aqui Galera Galera, eu vou apertar aqui Galera Galera Galera, a missão foi de novo Bom, então vamos lá Então vamos lá Na hora que eu utilizar, eu vou... Galera, já utilizou Eu vou apertar aqui Eu vou apertar aqui Eu vou apertar aqui Galera Galera, eu comprei Phase, então vai com nível 3 Volto Vão eu o Okan Galera 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 Tô gravando, jogando. E galera, já foi. Eu tenho que matar esses homens. Pra dar blitz. Tô gravando, jogando. Tô gravando. Tchau, obrigada pra vocês, né? Mas eu não falo muito assim, não. Desculpem por isso, galera. Mas eu vou sair. Vou comer um cheeseburger. Não sei como fala. Mas aí depois eu volto com vocês, tá, galera? E amanhã eu volto com vocês. Amanhã ou hoje. Desculpa. Valeu. Galera. Não repara não esse jogo aqui, mano. Tá bizarro, não sei. Mas eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui. E vou jogar. Ih! Parabéns! Vai, vai, vai. Vou jogar assim. E galera, eu vou jogar só mais um milho. Já tá ligando, né? Já tô ligando. Tô, tô, tô. Tô ligando ainda, meu irmão? É lógico, né? Que a gente dá 10 mil deslikes. Que deslikes? Dá 10 mil likes. Você sabe o que é deslikes? É pouco. Você sabe o que é deslikes? Não é pouco. Deslikes é como que... É como se dá a filha, tá, meu? 10 mil de piscina, deslikes. Então... 10 shot. Killing 3. 10 shot. Killing 3. 10 shot. 10 shots. 10 shot. 10 shots. KILLING SPREE e depois eu volto com vocês galera gostei muito desse vídeo se inscreve no canal ative o sininho de notificações só mais uma né porque vocês querem isso né então bora lá eu comprei esse desafio galera eu nunca choquei esse jogo mas eu amanhã eu gravo hoje tá de noite velho e o Messias também grava se inscreve lá no Messias dele ó o canal dele chama Messias 107 meu chama Otávio Gêmeo Otávio Gêmeo entendeu galera E aí 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 Galera, se vocês querem que eu jogue mais uma dessas, eu jogo, tá? Porque eu sou muito bonzinho, então vou jogar só mais um. Não, galera, então fui!